Eu fiz um buraco, não é isto? Mas ouve lá, já que estás a mexer nisso não queres meter este direito Não dá, não vejo que ela caia Está bem, mas ca... Ai! Ai! Portanto, ponte com o meu spade, não é? Vá lá com o meu spade, sabe? Mas pensei que era feliz Tá, estamos a ouvir essa outra vez